Oi, gente! O vídeo de hoje é pra falar de pele, é uma rotina de pele, só que é uma rotina de pele pra quem tem mancha. Então, se você tem melasma, se você tem sarda, se você tem mancha de espinha, se você tem mancha de sol, esse vídeo é pra você e eu vou contar várias novidades, alguns lançamentos, assim, muito incríveis. Então, continue assistindo esse vídeo. Então, pra quem tava perguntando, Sinti, cadê a resenha da X-Seita desse mês? Cadê o vídeo de pele? Chegou. Porque, gente, o que que acontece? Pra eu falar de um produto, eu testo o produto antes, né? Então, eu preciso de um espaço de tempo pra testar. Tem coisas que, se eu falar assim, se eu for falar de produto todo mês, não vai dar tempo de eu testar e não vai dar tempo de eu escolher o que eu quero falar ou, enfim, mostrar as novidades do jeito que eu gosto, que é testando e dando a minha opinião pessoal sobre a coisa, né? Então, por isso que a gente não fez vídeos de pele, por isso que teve vídeos de maquiagem e tal. Então, não é todo mês que vai ter vídeo de pele, porque enquanto vocês estão vendo o vídeo, eu já tô testando outras coisas. Mas, nesse vídeo em específico, esses produtos que eu tô testando, alguns eu já tinha testado nos outros anos, né? Porque tem um que é mais antigo. Outros eu já tava testando desde que eu falei lá no meu IGTV. Então, se você não me segue no Instagram, arroba Makeup Atelier. E outros eu comecei a usar tem um mês. Só que pra ver um resultado, assim, bem legal, né? Pra quem quiser realmente saber o que eu achei, eu vou continuar usando esse produto. Então, essa resenha, quando você estiver vendo, a resenha não, esse vídeo, eu vou continuar usando até os próximos. Então, assim, por isso que funciona. Pra coisa ser real, pra funcionar e pra eu falar a minha opinião, eu tenho que testar. E agora, né? Então, eu vou contar um pouquinho de cada produto. Essa linha, pra quem não conhece, ela chama White Lucent. É uma linha que já tinha na Chiceiro. E é a linha de cosmético, dos cosméticos premiums, cosméticos de luxo, mais vendida no Brasil para clareamento. Então, quem tem problema de pele, porque serve pra qualquer pessoa, pra qualquer idade, pra qualquer tipo de pele. Se você estiver grávida, você pode usar. Se você usa o medicamento do seu médico, você pode usar. Então, é uma linha clareadora que todo mundo pode usar, tá? Diferente de um ácido, de uma coisa específica, de um medicamento específico. Isso daqui, todo mundo pode usar. Então, isso é bacana, né? Porque você pode misturar com as coisas que você já usa. Então, ela é mais vendida. Só que é uma linha que tinha alguns produtos. E pra quem não sabe, japonês, eu sempre falo, eles nunca estão satisfeitos. Então, se o negócio tá bom, eles falam assim, nossa, mas se fizesse isso aqui melhorar. Então, eles renovaram a linha. Alguns produtos são iguais, já tinham na linha White Lessons. E outros produtos foram reformulados e criaram novos produtos. E aí, eu tô testando tudo. Então, pra quem não sabe, eu tenho melasma, eu tenho vitiligo, eu tenho sardas e eu tenho, assim, manchinhas de... Como eu vou dizer? A pele, minha pele não é uniforme se eu não uso produto nenhum. Também, pra quem não sabe, eu não uso nenhum tipo de medicamento. Não uso nada de ácido forte. O que eu fiz pro meu melasma foi tratamentos, assim, no dermatologista eu fiz espectra. Já tem seis, não, quatro, cinco meses que eu não faço. Então, eu fiz uma sessão, várias sessões de espectro pra melhorar meu melasma. Só que melasma, pra quem tem, sabe que é uma coisa pra sempre. Então, melasma, ele vem desde lá de trás, daquele sol que você pegou. De repente, fatores hormonais ou fatores... São uma série de fatores. Cada tipo de melasma reage de um jeito. E é uma coisa que a gente vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Ou, pelo menos, até uma menopausa. Porque tem gente que entra na menopausa e para de ter melasma. Minha mãe foi assim. Então, não dá pra saber. Mas é uma coisa que a gente tem que tratar sempre. Então, eu sempre tô procurando produtos. Eu não uso, nunca usei nenhum medicamento para o meu melasma. Medicamentos fortes, ácidos fortes. Porque eu prefiro uma coisa mais suave. A minha própria dermatologista fala. Que, às vezes, quando você vai com clareamento gradual, uma coisa gradual, lenta, e você vai limpando essa mancha, você não tem um efeito rebote de um medicamento muito forte que você vai clarear, você vai sensibilizar essa tua pele. E, de repente, você toma meio dia de sol, a mancha volta com tudo. Então, eu prefiro seguir dessa forma. Por isso que eu amei essa linha. Quando eu testei essa linha pela primeira vez, esse foi um dos produtos que eu testei. E mais outros produtos que já saíram da linha, que era a loção e outras coisas. Eu tava usando misturado com outras coisas. Então, quando alguém me perguntava. Mas, e aí, o que você viu? Eu falava. Ai, eu notei que deu uma clareada. Mas, assim, não clareou meu melasma. Não teve nenhuma coisa significativa. Porque eu tava misturando com outras coisas e não estava usando do jeito que tinha que usar. Então, por isso que eu falo. Tanto que não tem resenha lá no blog. Eu só faço resenha quando eu consigo usar do jeito certo. E consigo ver um resultado que aquilo se propõe. Tem muitos cremes, muitos produtos que eu testo e falo. Não consegui ver nada. O que eu faço se eu não faço resenha. Então, por isso que demora. Por isso que eu falo. Depois de muito tempo que o produto foi lançado. Esses produtos foram lançados tem vários meses já. Então, eu tenho que estar confiante naquilo pra poder passar pra vocês. Então, eu fiz um estudo. Fê. De novo, a Fê é a instrutora brasileira da XSEIDO. Toda vez que eu tenho dúvida, eles são abertos pra me tirar todas as dúvidas. E eu fico perguntando um milhão de coisas. Elas me falam o que é. Elas me falam o que tem ingrediente em cada coisa. E eu vou pesquisar. Então, nessa pesquisa aqui que eu fiz, ó. São páginas aqui de pesquisa. Enquanto eu tava usando. E lendo. E pesquisando o ingrediente. Pesquisando em outra coisa. Pra tentar entender. E eu fiz um resuminho aqui. Eu não vou fingir que eu decorei tudo. Porque é impossível. Gente, a XSEIDO é uma coisa que usa um milhão de coisas pra fazer o creme dar certo. Então, eu vou ler aqui pra não falar abobrinha, tá? Então, eles começam com um serum. Que é um serum que tem... Eu vou falar da tecnologia já. Mas é um serum bem suavezinho que você vai passar antes. Eles têm um creme que seria o hidratante pro dia. Mas você pode usar de dia e de noite. É um creme que ele não tem FPS. Porque ele é um creme que ele vai tratar manchas. E todos esses cremes, eles vão tratar de uma maneira inteligente, tá? Porque a XSEIDO, ela trata os ingredientes de uma forma que eles vão agir se eles precisam agir. Então, ele vai agir onde você tem mancha. Ele vai deixar uma pele mais uniforme. Como eu falo assim, eu sinto a pele mais clara. Por quê? Porque ele clareia os pontos que estão claros. Então, eu tenho vitíligo, não significa que minha pele vai ficar mais clara. Onde eu tenho... Enzendeiro, assim. Eu não vou ficar manchada. Porque, ah, ele vai clarear minha pele inteira. Não. Ele vai remover, limpar a mancha que tem na pele. Eles também lançaram esse daqui. Que é uma emoção diária da linha White Lucent. Que ela tem essa embalagem... Aliás, essa embalagem inteira... Todas essas embalagens são lindas. Porque elas são rosa, clarinha e maravilhosa. E essa daqui, ela é uma loção que ela tem proteção solar 23. Então, é uma proteção solar para quem vai ficar... Não vai ficar exposto ao sol. Se você for para a praia, você não vai usar isso aqui. Isso aqui é para o seu dia a dia. E eles têm um creme. Que é um creme ou máscara. Então, ele vai... Eu vou falar as funções dele. Mas ele funciona de duas formas. E eles têm essa canetinha aqui. Que, para mim, era um corretivo. Até eu começar a usar de forma correta. E isso aqui é sensacional. É uma caneta que ela vai corrigir a tua mancha na hora. Porque ela é um corretivo. Mas ela vai clarear a tua mancha. E eu não acreditava nisso. E agora eu acredito. Então, todos esses produtos... Que eu te falei. Esse daqui já existia. Esse daqui já existia. E os outros são novos. Como sempre, a gente fez também uma parceria com a Época Cosméticos. Então, se você comprar através desse link. Nos próximos três dias. A gente está com uma promoção bem legal. Que você vai ganhar miniaturas de produto. É uma miniatura... Uma das miniaturas que eu escolhi. É um dos meus produtos favoritos. Que é aquele Ultimune. Que é um sérum maravilhoso. E essa miniatura dura pelo menos dois meses. Então, é uma miniatura que realmente você vai conseguir testar o produto. E tem resenha dele lá no blog. E é um produto sensacional. E a miniatura tem um quinto da embalagem grande. Então, assim. É muita coisa. É muito produto. O produto vai render. E, claro. Tem os descontos. Então, sempre que você usar o link aqui. Tem descontos com a nossa parceria com a Época. Então, use esse link. Porque se você não usar o link. E entrar direto na loja. Não vai aparecer nada lá. Então, fique atento. A base do Ultimune. É a tecnologia Renewra. Que tem outros produtos. Que é uma tecnologia da Shiseido. Que ela vai conectar os... Eu vou tentar falar da forma sempre mais simplificada. Tá? Quem gosta de artigos mais científicos. Tem o Pedro do Cosme Asia pra falar. Tem pele de imperatriz. Que falam de formas mais técnicas. Eu sempre vou falar de uma forma mais... Traduzida possível para quem não entende nada. Ninguém tem obrigação nenhuma de entender de pele. Mas tem obrigação de saber o que tá passando. E entender porque que tá comprando aquilo, né? Então, essa tecnologia Renewra. É como se ela fizesse os nervinhos da sua pele. Se conectarem com mais facilidade ao seu cérebro. Porque eles trabalham com neurociência. A Shiseido, ela é muito preocupada com isso. Até a fragrância usada nisso daqui vai ajudar a clarear a pele. Ai, que ridículo você falar isso, gente. É verdade. É verdade. Quando eles me falaram, eu falei. Gente, que louco. Eu já tinha lido o Pedro falar disso daí. E eu falei. Gente, mas sério? Que uma fragrância vai clarear a pele? Vai. Vai clarear. Eles têm estudos pra provar isso daí. Né? Porque a Shiseido é Shiseido. Então, ele vai ajudar essa conexão. E tudo que você aplicar de creme, a tua pele vai responder de uma forma melhor. Então, essa é uma das tecnologias. A outra tecnologia, ela chama um ativo. Ele chama 4MSK. Ele é um quasi-drung. Aqui vale explicar porque eu fui uma das que muito falei sobre dermocosméticos. Que no Brasil a gente usa esse termo dermocosmético pra separar o cosmético do dermocosmético. É aquele que o dermatologista indica, que vende na farmácia. Que não é só um cosmético, como que eu vou dizer, com cheirinho bom, com veículo de hidratação. Ele tem ingredientes mais. Tem uma vitamina C, tem um ácido retinóico, tem coisas assim. E no Brasil a gente separa por cosmético e dermocosmético. No Japão, eles usam o termo quasi-drug. Que é pra falar que ele é um quasi-medicamento. Que esse quasi-drug, ele é um medicamento que ele tem em estudo e ele foi provado que aquilo funciona. Então, pra ele ser considerado um quasi-drug, ele tem que falar assim. Peraí, Shiseido? Você inventou esse negócio? Mas isso funciona? Funciona porque nós testamos isso, isso, isso daqui é o antes, isso é o depois. Então, são estudos. Então, quando você fala, ah, Shiseido é um cosmético de luxo. É um cosmético de luxo, gente. Só que é um cosmético de luxo comparado ao que a gente chama aqui de dermocosmético. Por isso que depois que eu entendi, depois que eu comecei a estudar. Eu vi que várias coisas que eu usava de outras marcas, vários ativos, quem tinha inventado era a Shiseido, gente. Olha só, eu não sabia disso. Então, se a gente nunca para de aprender cada coisa que eu uso, cada coisa que eu testo, eu vou aprendendo mais um pouquinho e tentando passar pra vocês e usando da forma correta. Porque se você tem toda essa tecnologia e você não usa do jeito que tem que usar, que a maioria pode passar por isso, você está desperdiçando produto e é um produto caro, que a gente tem que usar da melhor forma. Então, esse ingrediente 4MSK, ele vai agir na mancha local, ele vai pegar a manchinha, mas ele vai chegar dentro do epidermo. Então, ele vai tratar essa mancha de forma mais profunda, por ele ser quase um medicamento. Então, ele não vai ser agressivo igual a um ácido forte, igual a um medicamento que você pode ter alergia, pode ter uma inflamação, grávida não vai poder usar, mas ele vai fundo, entendeu? Ele vai realmente cuidar dessa mancha. Então, os produtos vão servir pra se você tem mancha de sol, se você tem um melasma, se você tem uma mancha mais superficial, se você tem uma mancha de acne. E eu tenho, além do meu melasma, eu tenho manchas de acne hormonal. Eu já falei pra vocês várias vezes que todo mês nasce pelo menos uma espinha em mim. Isso já tem alguns anos que acontece e tá diminuindo. Então, eu tô usando vários produtos com ativos que vão deixar minha pele mais forte, o último união deles, e tá diminuindo a presença dessa acne mesmo no período da TPM. Então, por exemplo, esse mês eu tive uma espinha aqui. Quando você tem uma espinha, se você principalmente tem a pele clara, ou se você tem uma pele que ela é mais reativa, que ela acaba juntando mais melanina na área da espinha, aí você fica com uma mancha. Geralmente, minha mancha de espinha dura quatro meses pra sair, se for uma espinha que acabou inflamando. Eu uso aqueles LEDs pra diminuir a espinha, então isso tudo foi me ajudando. Mas esses produtos, eles também clareiam essa mancha de espinha. Ah, tomei um sol, fiquei com uma manchinha assim, ele vai ajudar. O melasma, gente, como eu falei, o melasma é um processo. Então, não adianta você falar assim, ah, eu vou usar o produto, meu melasma vai estar clareado em um mês. Não vai. Não vai, a gente é bem sincera aqui. Eles mesmo falam que toda linha, ela é feita pra clarear a sua pele a partir do primeiro mês. Então, a partir do primeiro mês, você começa a ver que a mancha tá mais clara, tá? Eu sou bem realista, eu marco, eu fico tentando entender. E com 25 dias, eu olhei a minha pele, principalmente a minha mancha aqui, porque o resto já tava mais claro, e eu falei, eu tô notando diferença no clareamento da minha mancha. Então, eu comecei a ver a mancha mais clara, vocês vão ver no espelho passando sem maquiagem, sem nada, e a minha mancha está mais clara. Lembrando que eu acabei de voltar de viagem, tem um mês que eu voltei de viagem, e toda vez que eu volto de viagem, eu fico um mês no sol, tomando sol do dia a dia, mesmo com o protetor solar, a mancha escurece, isso é padrão, isso é normal. Então, assim, realmente o negócio funciona. Então, começando pelo sérum, que eu já tinha usado, e esse era um dos que eu mais tinha gostado, quando alguém falava assim, ah, testou o Whitelucent, eu falei, testei, testei o sérum, é o Whitelucent Micro Target Spot Corrector. Ele é um sérum, um dos sérums, tipo o Timune, que ele vai tratar mancha. Então, ele tem o 4MSK, ele tem resveratrol, que é um antioxidante, que eu já vi, tem vários produtos, eu gosto de usar o vitamina C com resveratrol, ou um de diúto de noite, e ele também pode ser usado na região dos olhos. Então, quem tem as olheiras marrons, os vários produtores, eles vão clarear, porque todos eles podem ser usados na região dos olhos, e isso eu acho muito legal. Então, esse é o sérum, nenhum deles deixa a pele oleosa. O Whitelucent Brighten Gel Cream, pode usar de dia e de noite, ele é um creme muito versátil, e ele é um hidratante, então ele vai hidratar a sua pele, e ele vai... Ai, não falei do cheiro, né? E ele vai deixar a sua pele, as manchas pontuais, mais claras. Falando do cheiro que tem na linha Whitelucent, que foi testado, eles testaram com gente que não estava usando o produto, com gente que estava usando, né? Sem aquela coisa placebo, você passa uma coisa que tem esse cheiro, passa, tem gente... E eles viram que você sentindo esse aroma, o teu cérebro não faz a mancha, que é, né, os melanócitos, ou a inflamação dos melanócitos, como que eu vou dizer? Os pontos ficarem mais escuros, esse aroma, ele te... como se ele te deixasse mais... tranquila, vamos dizer assim. Então, não você vai ficar tranquila, sua pele vai ficar tranquila, sua pele não vai ter uma circulação que vai piorar essas manchas. Então, todos eles têm esse cheirinho, que é um cheirinho muito bom. Toda linha da Shiseido tem um aroma, um é um aroma para acalmar, outro é para tirar o estresse. Então, todas elas são focadas em alguma coisa específica assim. Esse daqui é o Overnight Cream e Mask. E esse produto, ele é muito legal, porque ele vai funcionar tanto para quem tem mancha, quanto para quem tem a pele que não é uniforme. Então, às vezes, você não tem uma mancha pontual, mas você tem uma pele que não está da mesma cor. Sabe quando você vai passar base, você vê que uma parte está mais escura que a outra, aqui no centro está mais claro. Enfim, a pele não está de maneira uniforme. E esse produto, ele vai agir também nessa pele, para dar essa corrigida na pele. Você pode usar ele, é um gel, tá? Ai, gente, até enfio o creme no nariz. Ele é muito gostoso. Ele é um hidratante muito suave de aplicar. E é aquele produto que você vai usar à noite, como um creme de noite. Você vai fazer a sua rotina e vai passar ele de uma camada fina. Ou você vai usar como uma máscara, aplicando uma quantidade maior, para ter um resultado mais visível, para quem, por exemplo, precisa acordar com a pele mais clara, mais homogênea. Ele não deixa a sua pele oleosa. E quando você acorda depois desse produto, a sua pele fica macia. Você acorda, ela está assim, sabe, lisinha. Eu acordo, eu passo a mão, eu falo, gente, a pele está muito gostosa, está muito lisinha. E não tem aquele acúmulo de óleo. Ele tem os ativos botânicos, ele ajuda na oxigenação da pele. E ativa também a microcirculação. Então, você pode aplicar ele fazendo uma massagem, que ele vai ajudar a microcirculação. A linha Arquidocente, ela tem um ativo, que ela vai ajudar nos vasinhos, que eles não são... Sabe os vasinhos sanguíneos? Ele não é um vasinho perfeito. Então, eles têm vasos irregulares, ou ele tem mais vascularização. Porque eu até falei com a minha dermatologista uma vez, tanto que tem vários ativos, que eles funcionam no vaso sanguíneo. Porque se você tem mais vasinhos passando lá, a tua pele vai ficar escurecida naquela região. Tanto que em tratamento dermatológico, que ele trata os vasinhos. Isso eu já falei em outros vídeos. Então, você diminuindo o vasinho, você às vezes tem um melasma clareia. Então, cada melasma funciona de uma forma. Por isso que esses produtos, eles atacam em várias formas. Então, ele vai atacar nesse tipo de mancha, nesse tipo de mancha. Então, cada tipo de mancha vai usar um ativo. Por isso, tem tantas coisas misturadas, e você usando todos eles juntos, você vai ter uma melhora mais global. Quem tiver interesse, quem gosta do assunto, entra na própria página da Shiseido, ou nos links de cada produto aqui embaixo. Porque é porque ela faz também. Ela dá uma descrição de cada produto. Senão, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de cada um. Mas é muito bacana você entender cada coisa. Aí você sabe que esse extrato dessa planta faz isso, isso, faz isso. E você entende por que esse produto está agindo na tua pele, e como que você vai usar. A emoção diária da The White Luscent, ele é um creme dia. Mas é um creme dia que ele tem FPS. Então, ele já tem uma proteção solar pra você ficar em... Não tomar sol, né, gente? Ninguém vai pra praia com FPS 23 se você tem mancha. Pelo amor, né? Porque quem tem mancha tem que usar protetor solar potente, chapéu, tudo possível. Porque você vai... Senão, tua mancha vai melhorar. Vai piorar. Então, ele tem o FPS 23, é o protetor solar que eu uso no dia a dia, às vezes eu vou ficar dentro de casa e tal, é isso. O que que é legal nele? Ele tem, além dos ativos clareadores, né, que eu já mencionei, ele tem um ativo que ele ajuda a proteger a sua pele da poluição e do pólen, tá? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, a gente não, infelizmente, não tem tantas árvores com florzinhas e tal. Mas, principalmente no exterior, né, primavera chega, aquele monte de flor, muita gente tem alergia ao pólen. E o pólen irrita a pele. Então, esse produto, ele vai proteger a sua pele dessa irritação causada pelo pólen também. E ele vai deixar a tua pele hidratada. E o mais legal, ele é um primer iluminador. Ai, sério, como assim um primer iluminador? Ó, eu vou colocar ele aqui. Então, ele substitui o primer. Ele é rosinha. Ai, ele tem aquele cheiro. Ó, e se cada vez eu cheirar esse creme, vai ver que minha mãe já tá clareando de tanto que eu tô cheirando esse creme aqui. Mas, ó, ele tem partículas iluminadoras. Não sei se dá pra ver na luz. Mas ele tem brilhinhos dourados. Então, ele deixa a tua pele iluminada. E se você não usa maquiagem, ou de repente usa uma base muito leve, um BB Cream, esse brilho, ele vai aparecer na sua pele, mesmo usando a base. Ou se você usa corretivo. Então, se de repente você não gosta de usar base no dia a dia, ou prefere um pozinho, alguma coisa assim, mesmo com quem usa pozinho, que é ótimo pra passar por baixo. Use isso daqui, o corretivo onde você tem mancha, gente, a pele já fica muito boa. Muito boa. Porque é uma correção básica pro dia a dia, pra quem não tem muito tempo. E você tá fazendo uma coisa junto. Você tá clareando ele, tem todos os ativos que eu falei antes, e tem essa vantagem de ele ser um primer, e já ser um iluminador. E esse corretivo foi uma descoberta, assim, louca, porque eu descobri ele num evento, tem uns dois anos, eu acho, quando eles lançaram vários outros produtos. E eles não deram esse produto. Eu vi lá na hora e falei, ah, que legal. Mas eu fui ganhar um ano depois. Quando eu ganhei esse produto, não foi aquela coisa assim, tipo, eu recebi ele e falei assim, ah, legal, um corretivo, que clareia mancha. Mas eu falei, ah, um corretivo clareia mancha. A gente vê tanto corretivo aí, ele vai clarear na hora, né? E não me preocupei muito, até eu usava ele de vez em quando. Usava realmente em cima da mancha, pra clarear, mas eu não usava todo dia. Depois que eu entendi como ele funciona, eu comecei a usar todo dia. Então, independente de eu deixar minha pele maquiada ou não, eu não faço maquiagem quando eu tô em casa, né? Porque, a não ser que eu esteja testando algum produto, fazendo alguma foto, se não, eu tô sem maquiagem. Se eu vou, sei lá, em qualquer lugar, eu faço uma maquiagem leve, mas não é uma coisa... E eu comecei a usar todo dia. Então, faço toda a minha rotina e passo esse produto. Quando eu passo esse produto? Ele pode ser passado no tratamento e pode ser passado em cima da maquiagem. De repente, você vai passar à tarde. Ah, eu vou sair no sol, porque ele é um protetor solar. Então, ele tem um FPS 25. Além dos ativos, ele tem ácido biohialurônico, né? Que é a invenção da Chiseido. Ele serve também pra clarear olheiras hereditárias, é a olheira marrom, tá? Se tu não for, não uma olheira de dormir. Se você não dormiu direito, não é esse produto. É aquele produto, pra área dos olhos. Clica aqui, se você não assistiu, que teve um vídeo só de produto pra área dos olhos. Que aí você vai ver teu tipo de olheira. E para as manchas. Então, você vai aplicar ele... Meu melasma é aqui, tá? Então, eu aplico já na olheira, no melasma e aqui na minha mancha de espinha. Eu comecei a usar ele todo santo dia. Então, passo o creme, faço a minha rotina, passo ele. Depois, eu passo protetor solar. Mas, como eu disse, você pode passar como último passo da sua escolha. Agora, se eu vou fazer maquiagem, eu vou passar os outros corretivos depois. Quando eu comecei a usar isso aqui todo dia, todo dia, eu falei, gente, sério que isso aqui tá clareando a minha pele? Claro que é um conjunto, eu tô usando todos os produtos, mas as minhas manchas pontuais e até as minhas manchas de espinhas clarearam. E eu falei com a Fê, ela falou, não, Cintia, mas isso aqui clareia. É um dos melhores clareadores de mancha. Eu falei, como assim? Tipo, eu nunca acreditei nisso daqui. Eu até já mostrei ele em outro vídeo que eu usava e falava, então, tem que usar todo dia. Eu tô usando ele todo dia. Todos os produtos aqui, eu tô usando em conjunto, um mês. Esse produto eu já tô usando uns três meses por aí, né? Pause, eu uso um misturo. E esse produto aqui, eu usei um tubinho inteiro dele o ano passado e agora eu estou no segundo tubinho usando tudo junto. Então, tudo junto, a resposta das minhas manchas, como vocês vão ver mesmo, tá sendo bem mais eficaz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando usar os produtos da linha White Lucent. Eu já até conversei com o pessoal da XCIDO, falei, o que vem depois? Porque às vezes eles vêm com lançamento, que não tem aí ainda, que eles falam, ó, já vai testando. E eu não quero ficar misturando tantas coisas, porque eu quero testar a eficácia deles. Porque até agora, até o período que eu tô usando, gente, eu tô muito encantada, muito. outro dia eu acordei e mandei uma foto pra tênis e falei, olha a minha pele, porque tá ficando mais uniforme. E, assim, tendo vitíligo, que é toda essa minha área que é branca de vitíligo, a mancha que tá em volta, que é escura em volta, realmente me incomoda. É uma coisa que... O vitíligo não me incomoda tanto quanto a briga da mancha com o vitíligo, porque você tem uma área completamente branca com uma área escura. E isso me irrita, me deixa com um aspecto mais cansado. Então, quanto mais a minha pele estiver uniforme, menos o meu vitíligo me incomoda. E isso, pra mim, assim, acaba ajudando tudo, né? A gente fica mais feliz porque se a pele tá boa, a gente tá bem, né? Se vocês já estão usando algum produto desse, me conta se você testou o corretivo, testou esse daqui, enfim, eu sei que vocês testaram esse, porque quando eu mostrei esse aqui no Instagram, vocês esgotaram ele, né? E muita gente já falou, nossa, ele é maravilhoso. Não, ele é realmente maravilhoso. Essa máscara aqui é muito sensacional. Acho que tem um monte de máscara sensacional. Eu falo assim, vocês acabam com a minha vida, porque aí eu não sei o que eu vou usar. Então, agora, mais um período aí pra gente testar a eficácia. Se você já testou o sério do ano passado, outro ano também me conta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo, porque eu, a Fê, a gente vai tentar responder vocês de toda forma. Pesquisem os ingredientes que eu falei, deem em Google, entra no link de cada um, dá uma olhada na descrição de cada produto, porque cada produto tem um detalhezinho, aqui na embalagem, eles falam o tipo de produto. Dá pra ver aqui nos ingredientes que o produto que eles falam, no marketing, vamos dizer assim, ó, tem extrato de... Porque às vezes eles falam tanta coisa, né, que a gente vai ali e fala, cadê o negócio? E aqui você vê vários extratos de fruta, extratos de... Tem várias frutinhas, até tem uma fruta que chama jujuba, extrato de fruta, zizifus jujuba, e eu achei muito fofa, essa fruta deve ser muito bonitinha. Então, eles têm todos os ingredientes aqui, então eles são muito fiéis ao que eles pregam, e por isso que eu amo tanto, e cada dia que eu descubro, eu amo mais. Mais uma vez, obrigada por assistir, obrigada Ticeida por confiar em mim, por me, né, fazer uma cobaia tão incrível de testar esses produtos maravilhosos. Dá um joinha no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Beijo, até a próxima. Ticeida por 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 T